Olá, meu nome é Natália Baliano, tenho 17 anos, sou brasileira e atualmente estou na equipe de My Stars como lateral esquerda. Oi, meu nome é Elissa Ronca Ferreira, tenho 17 anos, sou brasileira e atuo hoje como guarda-redes da equipe de My Stars aqui em Portugal. Como a maioria dos atletas começaram na escola, eu também comecei numa escola, numa cidade pequena, perto de São José dos Campos, e logo em seguida eu também já fui federada e já participava do clube de São José dos Campos também, onde nós atuamos, eu atuei com muita força, muita garra e determinação para ganhar, fazer o meu melhor para aquele time. Apareceu uma oportunidade muito boa que eu pensei muito, mas eu tive que agarrar, uma oportunidade de vir jogar por esse time, por My Stars, e demonstrar também toda a garra, toda a fé e toda a determinação que eu tinha em São José dos Campos para esse time, para também representar muito o meu país. Assim como a Natália, antes de vir para cá e receber essa proposta para jogar aqui em Portugal, na Europa, eu atuei pela equipe de São José dos Campos também por quatro anos, comecei no escolar e depois fui para o clube, onde a gente era federada, eu jogava pela Federação Paulista, e quando surgiu essa oportunidade, acho que é todo o sonho de um atleta de handball vir jogar na Europa, poder crescer, poder ver novas pessoas, ver um ambiente novo, um novo handball. E assim como no Brasil, aqui não vai ser diferente, viemos de um time que tinha muito trabalho, e a gente sabe que é sempre foco, trabalho, que os resultados vão vir, e com certeza só esperamos o melhor dessa temporada. A minha expectativa para cá é desenvolver o máximo no handball, como pessoa, dentro e fora de quadra, desenvolver e aprender muito, eu poder absorver tudo que o time está a me oferecer, e outras pessoas, outras visões, outras visões de mundo, um lugar totalmente diferente. Então, é um ponto de crescimento que surgiu na nossa vida, que a gente agarrou de todo o coração, e é a realização de um sonho, acredito para mim e para a Natália também. É um desafio que nós estamos muito aptas para conseguir preencher, conseguir aproveitar esse desafio o máximo possível. Muito obrigada, e é isso. É isso.